Fala família GP, olha só pessoal, um T-Cross 2023, instalação do rastreador GPS X3, fio vermelho com amarelo grosso, positivo, direto, fio amarelo com vermelho mais fino, bomba de combustível e pós-chave, marrom negativo. Feito isso aqui, já tá funcionando o rastreador, tá? Instalação simples, enxuta, sem a perda da garantia do veículo, tá? O cliente optou por não fazer o bloqueio nesse aqui, mas se fosse pra fazer o bloqueio, era só cortar o vermelho com amarelo fino. Então tá aí pessoal, um T-Cross 2023 GP rastreamento, ensinando pra vocês aí como fazer a instalação do rastreador no T-Cross. Vermelho grosso com lixo amarelo positivo, tá aqui, preto no marrom que é negativo, tá logo aqui ó, e fio da bomba de combustível que é o vermelho com amarelo também, só que mais fino. Se cortar aqui, ele vai fazer o bloqueio. Nesse caso aqui, a gente não optou por bloqueio nessas condições. A cliente optou por um bloqueio de presença pessoal, que é mais eficiente. Então ela tá optando pelo rastreador, mais o sensor de presença Keyless GP Plus, que vai bloquear antecipadamente, deixando ela numa situação segura, numa distância segura, e mesmo assim vai poder rastrear o seu veículo em tempo real. Um forte abraço aí a todos vocês que curtem nosso canal. Compartilha esse vídeo, dê um joinha, dê um like, e comente se a gente pode colocar mais vídeos como esse aqui de instalação pra vocês. A GP trazendo sempre inovação e tecnologia pra todos os nossos clientes. Forte abraço pessoal!